Fala galera, ligado no canal do Superlutas, Laerte Viana na área, madrugada de sábado pra domingo, não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas terminou a goorinha o UFC 284, eu tô aqui pra trazer os principais resultados desse evento que aconteceu lá na Austrália, voltando pra lá depois de quase 3 anos e histórico por vários motivos. O principal é que pela primeira vez na história do UFC, tivemos o número 1 e o número 2, peso por peso, se enfrentando, e o resultado, pra surpresa de absolutamente ninguém, foi uma luta das mais eletrizantes e técnicas que esse esporte já viu. Alexander Volkanovski, campeão peso pena, entrou como azarão pra tentar a dura missão de se tornar duplo campeão do UFC, enquanto Isla Makachev estava atrás da sua primeira defesa de título no peso leve, após destronar o brasileiro Charles do Broncos em outubro do ano passado. O combate em si era tão grandioso que tínhamos incríveis 23 vitórias consecutivas dentro do octógono, 12 pro lado do Volkanovski e 11 pro lado do Isla, que entrou como o grande favorito, não só por todo o hype que tem em torno dele, mas pelo tamanho, né? A diferença física era gritante, chegava até a dar uma assustada. Nitidamente eram lutadores de categorias diferentes. Inclusive, o Volkanovski que estava subindo pro peso leve, chamou atenção a forma física, apesar de bem menor, parecia um bloco de concreto, uma pedra, o bicho estava no shape. Eu até achava que o Makachev de fato merecia entrar como favorito, mas não concordava muito com a proporção, né? Achei um pouco exagerado, até porque do outro lado estávamos falando do atual campeão, até então, mais dominante do Ultimate, um cara duro, estava na cara que essa luta seria decidida nos detalhes, jogo de xadrez do mais alto nível, e foi exatamente isso, uma luta eletrizante, decidida no detalhe. O estudo inicial esperado durou apenas dois minutos, porque depois daí, logo na sequência, o combate ficou eletrizante. Volkanovski andava pra frente encurtando e trocando de base toda hora pra confundir. Chegou a tocar dois bons direitos do Makachev, que respondeu na mesma moeda e aplicou um flashdown no Ossaraliano. O Makachev aproveitou que o Volkanovski sentiu, começou a andar pra frente, colocou ele contra a grade e aplicou o que já era esperado, o jogo de quedas dele. Conseguiu ir pras costas, tentava estrangular ali, levando queixo, tudo que tinha direito. Não estava nem encaixado, mas na base da força física mesmo, só que não conseguiu terminar. O round acabou e o Volkanovski sobreviveu. A segunda etapa começou acelerada, não dava tempo de respirar. Os dois partiram pra trocação, o Volkanovski tentando toda hora jogar na curta, mas os golpes mais precisos e contundentes foram do Russo, que além de levar perigo em pé, conseguia implementar com sucesso sua luta agarrada, controlando também no chão. Inclusive, essa era até uma dúvida que tínhamos antes da luta, se o Makachev conseguiria quedar, não só pela qualidade do Volkanovski, mas pelo centro de gravidade dele ser muito baixo. Ele teria que ir lá embaixo, nas pernas, e conseguiu, meus amigos. Isso não foi um problema. O Russo mostrou que é diferente. O nível da luta agarrada dele é outro patamar. O cara pensa, tenta e consegue executar. Volkanovski até foi melhor no terceiro round, conseguindo evitar um pouco a luta agarrada e, na minha visão, levou vantagem em pé. Só que o Makachev voltou a ter êxito na quarta etapa, onde passou praticamente metade dela nas costas e, mesmo sem efetividade, fez o suficiente pra levar. Ciente da provável desvantagem na pontuação, Volkanovski voltou mais agressivo pro último round, marchando pra frente e entrando na trocação na curta distância, conseguindo evitar as quedas do Russo e, faltando um minuto, conectou um forte cruzado no queixo do Makachev, que sentiu, caiu droga, apanhou por baixo, mas conseguiu sobreviver até o gol final. Confesso pra vocês que eu terminei essa luta assistindo ela em pé, todo eletrizado, adrenalizado, dois monstros. Tem que bater palma pra esses caras, sem dúvidas. Repito aqui, uma das lutas mais técnicas e eletrizantes que esse esporte já entregou nos últimos anos. É fortíssima candidata à luta do ano em 2023. E olha que estamos só em fevereiro e, no final de tudo, o resultado eu concordei com a papeleta dos juízes. Vitória por decisão unânime do Islam Akachev. Dois marcaram 3x2, provavelmente o primeiro, o segundo e o quinto round. Aliás, o primeiro, o segundo e o quarto round pra ele. E um juiz marcou 4x1 pro Russo. No final, 12 vitórias consecutivas. Mantém o Sintron peso leve. E a grande questão é, quem vai parar esse cara? Porque, como eu disse, além da sequência muito grande de vitórias e vitórias contundentes, né? Essa foi uma guerra. O Volkanovski tem todos os méritos. Mas, no final, ele levou a melhor. E, além da luta agarrada dele, que é fenomenal, fora de série, a gente já sabia da qualidade. Em pé, esse cara tá evoluindo também. Tá confortável na trocação, acertando bons golpes, rápido. Não tá naquele cara que precisa, toda hora, buscar a luta agarrada. É claro que, embora o jogo no solo vai ser o carro-chefe do cara, ele também tá se virando em pé. Tá com poucas brechas e ainda mostrou um gás em dia. 25 minutos incansáveis. Toda hora andando pra frente, buscando isometria e um coração. Na hora que passou o aperto, conseguiu superar. Pra esse vídeo aqui não ficar muito longo e a gente se ater apenas aos resultados, nesse domingo, ou no máximo segunda-feira, eu vou trazer mais consequências, reações, o que os lutadores, Charles, o que a galera do mundo da luta falou sobre a vitória do Volkanovski, aliás, a vitória do Makachev contra o Volkanovski, essa guerra dos dois craques de 25 minutos. Mas temos outros resultados importantes pra trazer aqui pra vocês também. Além do Islan, outro que saiu com cinturão foi Ayr Rodrigues, que finalmente desabrochou no UFC. O mexicano travou uma guerra contra o perigoso Josh Emmett, sofreu no primeiro round, mas conseguiu dar a volta por cima e finalizar o americano na segunda etapa e se sagrar campeão interino do peso pena. Palmas para o Pantera, o menino é realmente talentoso. Ainda tivemos mais dois brasileiros em ação e duas ótimas vitórias. O peso leve Elvis Brenner, parceiro de treinos do Charles do Bronx na chutebox, estreou com o pé direito no UFC. Ele superou o duro russo Zubaira Tugugov numa decisão dividida dos juízes após três rounds equilibrados e de bom nível técnico. Aos 29 anos, Elvis agora tem 14 vitórias em 17 lutas na carreira. Quem também brilhou foi o peso mosca Cleitson Rodrigues, que não tomou conhecimento do atleta local Shane Ruse e precisou de apenas 59 segundos pra aplicar o nocaute fulminante, um verdadeiro atropelo do brasileiro que conquistou sua primeira vitória na empresa e é um seríssimo candidato a receber bônus de performance da noite. Aliás, eu já gravei com o Brenner, horas depois ele chegou no hotel, eu mandei uma mensagem e já tá gravado esse bate-papo com mais esse talento brasileiro que desembarca no UFC neste domingo. Depende da hora que você estiver assistindo, mas domingo por volta das 11 da manhã, meio-dia já vai estar no ar. Então, se você estiver assistindo depois desse horário, pode procurar ali na aba de vídeos que a entrevista já tá disponível pra vocês conhecerem o Elvis, vale a pena, o papo ficou muito legal, ele falando sobre a estreia vitoriosa. Por aqui, eu quero saber o que acharam da luta com o Cordon, que foi uma das melhores que tivemos nesses últimos anos, concordam com o resultado, também marcaram vitória do Makachev. E o próximo passo, quem deveria ser o próximo desafiante? De fato, deve sair de Darius vs Charles do Bronx, que ainda não é oficial, mas deve rolar em maio. Como que vocês estão pretendendo, como que vocês estão imaginando o futuro do Peso Leve? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, porque ajuda demais dar aquela moral aqui no canal do Super Lutas e se inscrever e ativar o sino pra continuar ajudando o crescimento. Beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback. Fiquem ligados, a semana vai ser muito cheia, tem muita coisa bacana vindo por aí. Conto, como sempre, com a audiência e o feedback de todos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho